Música GOOOOOOOL Nunes para o Guarani 43 minutos do primeiro tempo Estava lá no meio da defesa do Duque de Caxias O capitão do time 1 para o Guarani 0 para o Duque de Caxias Aqui em Campinas Finalzinho de primeiro tempo Levantou GOOOOOOOL Do Duque Silva para o Duque de Caxias 46 minutos do primeiro tempo Uma confusão geral ali na área do Guarani Esquentei o batido A bola vem para a área GOOOOOOOL XANDÃO O Guarani logo no comecinho do segundo tempo Faz 2 a 1 O Roque levantou Pênalti Está marcado o pênalti Vamos rever É um lance muito complicado Eu não teria marcado o pênalti não Revendo o lance eu não teria dado o pênalti Vai lá o Fernando Gaúcho Está autorizado Foi para a bola Bateu GOOOOOOOL Fernando Gaúcho 16 minutos do segundo tempo O Guarani faz 3 a 1 no Duque de Caxias Aqui em Campinas Dudu Olha o toque GOOOOOOOL João Rodrigo para o Duque de Caxias Com 25 minutos Segundo tempo O Duque de Caxias diminui 3 para o Guarani 2 para o Duque de Caxias Marcinho bateu o escanteio GOOOOOOOL Fernando Gaúcho Para o Guarani Escanteio batido A bola ficou ali Meio boba E o artilheiro estava por perto Aí ele mandou para a rede O Guarani faz 4 a 2 no Duque de Caxias Em Campinas A gente sabe que não tem nada garantido ainda Tendo que trabalhar duro ainda Falta duas rodadas Vamos buscar essas vitórias aí Para conseguir esse acesso Tão esperado pela torcida E por nós também E a torcida hoje? O que falar dela? Sem palavras, né? Muito linda, né? A festa que elas estão fazendo Sem comentários É isso aí A torcida é bastante sofrida E elas merecem esse acesso aí E a gente vai fazer de tudo Para buscar esse acesso A gente trabalhou para conseguir Sair daqui pontuando Infelizmente a gente Não esperava levar alguns gols bobos Mas a gente vai erguer a cabeça aí Trabalhar esses dois dias que tem Para a gente ir para o próximo jogo domingo Agora é descansar Valorizar bastante essa vitória aí Que foi muito importante para nós Que estava empatado o jogo A gente custou para fazer o gol Mas graças a Deus conseguimos um resultado positivo E a gente tem uma olhada na classificação Atlético-ONS Campeão da Série C Com 28 pontos Em segundo Campinense com 19 Guarani em terceiro Com 17 Em quarto Águia tem 15 Também com 15 Duque de Caxias em quinto Brasil em sexto Tem 14 Também com 14 Confiança Em sétimo Rio Branco em oitavo Com 13 Brasil em sexto Obrigado.